No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar aí sobre algumas coisas, primeiramente sobre Grêmio e São Paulo, os jogadores que o Grêmio terá desfalques, as dúvidas que a gente tem para esse jogo e também vamos falar sobre o gauchão, data, início, regras que vão mudar, tudo sobre o gauchão, a gente vai falar sobre isso neste vídeo, beleza? Mas antes galera, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, onde vocês conseguem ver as notícias, acompanhar os jogos de qualquer time do mundo em tempo real e além disso conseguem assistir aos jogos da Bundesliga, que é a liga alemã e a Ligue 1, a liga francesa, com PSG, Dinamar e companhia, então o link está na descrição e é de graça, baixa aí, tanto para Android como também para iOS, fechou? Manos, vamos falar então sobre primeiramente Grêmio e São Paulo, os desfalques e também sobre as dúvidas para o time, eu confesso que estou bem preocupado, eu já estaria preocupado se o Grêmio fosse completo, totalmente com o time aí recuperado, né? Mas não é o caso, o Grêmio vai com o time bem desfalcado e pode estar mais desfalcado do que o normal Primeira coisa de tudo, tá galera? Deixa eu só lembrar para vocês de jogadores que já estão fora, já de qualquer forma, tá? Que não podem jogar, não por questão de lesão nem nada, mas por questões justamente burocráticas, né? Que são a questão do Robinho, do Luiz Fernando, do Pinares, que não vão poder jogar por questões burocráticas O Luiz Fernando e o Robinho por terem já jogado pelos seus ex-clubes, né? No início da Copa do Brasil E o Pinares aí que chegou após o limite da inscrição da competição Então, por isso que esses jogadores não vão poder estar jogando O Luiz Fernando estava sendo bastante utilizado E o Pinares principalmente, né? Infelizmente o Pinares não vai poder jogar O Robinho já não é o caso Outro jogador também que pode estar desfalcando é o Michael Que parece não estar recuperado aí Da questão da lesão, né? Das dores musculares que ele estava sentindo E não está 100% para o jogo E parece que não vai estar jogando E outro jogador, cara, é o Kahneman Isso mesmo Parece que o Kahneman não vai estar ainda preparado para esse jogo Parece que ele... Depois da atuação ruim que ele teve contra o Sport Parece que ele vai ser poupado ainda Estão trabalhando com ele Porque ele ainda sente desgaste Ele ainda não está 100% Então parece que ele vai ser poupado, né? Para esse jogo E o jogador que pode estar pintando aí Não é o David Braz no lugar do Kahneman E sim o Paulo Miranda Que está se recuperando da lesão E pode sim vir a ser esse jogador Que vai substituir Walter Kahneman Então o Grêmio vai bem assim, cara Vai bem estranho, né? Olha o time que estão sugerindo aí Possivelmente, né? Pelas especulações Vanderlei Vitor Ferraz Ah, é, outra baixa aí É o Orejuela, né? Que vai ficar umas três semanas fora Acho que volta só em janeiro Ou para fevereiro Ah, o Alisson também, né? Ainda continua Cara, são muitos desfalques, cara Olha quantos desfalques o Grêmio tem O time, ó Vanderlei Vitor Ferraz Jeromel E Paulo Miranda Ou Kahneman, né? Se ele, de fato, se recuperar E estiver apto a jogar Mas a princípio será o Paulo Miranda Na esquerda, o Diogo Barbosa Se não for o Cortez, hein? Se não for o Cortez Mas acredito no Diogo Barbosa Meio de campo Matheus Henrique Darlan Se o Michael, de fato, não Se recuperar E estiver sentindo Então Darlan E Matheus Henrique Ah E aí, mano Se Não pintar o Jean Pierre Aí entra um problema Não for Jean Pierre E não podemos colocar o O Pinares Possivelmente Será o Tassiano, cara O Tassiano E aí Ferreira Pepe E Diego Souza E esse aí É o provável time do Grêmio E, cara E Vamos apoiar, né? Mas o negócio vai ser brabo, velho Vai ser muito brabo, meus irmãos Vai ser muito brabo Gurizada Aí eu ia mandar pra vocês Também Pedir pra vocês enviarem vídeos Pra eu fazer aí um Um compilado, né? De apoio pro Grêmio, assim Até eu ia ver nos comentários Se vocês falaram Deram alguma sugestão Eu queria ver, mano Algum jeito de vocês enviarem Eu queria um WhatsApp Só que eu não consegui um número Pra vocês me mandarem O WhatsApp Com o vídeo e tal Até a gente tá Em cima do laço, né, mano? Já é segunda-feira O jogo é na quarta Queria já dar uma Uma boa de uma Agilizada nisso Deixa eu ver se alguém Deu alguma ideia Alguma ideia Pra Pra fazer isso É, de fato Se alguém tiver alguma ideia Aí também Podem mandar, mano Que A gente vai ver De repente mandem pro meu e-mail Que tá na descrição Notegames Arroba gmail.com Vão mandando por lá Se alguém tiver, né Manda Sei lá, mano Faz qualquer tipo de vídeo aí E me manda Por algum link e tal Do YouTube Ou sei lá Me mandem Tentem Beleza? E a outra notícia É do Do gauchão, cara Não é brasileirão Do gauchão Isso mesmo O gauchão vai se iniciar Então Cara, deixa eu confirmar A data aqui pra vocês, tá? Dia 27 de fevereiro Isso 27 27 E termina dia 23 de maio E agora vai ser assim, ó Vai ser um jogo Por Não ter Se ir de volta Em um grupo Todos contra todos Os quatro melhores Desse amontoado todo Vão pra semifinais E esse aí Vai ser o gauchão O Grêmio Vai pegar aí, ó Os 11 jogadores Os 11 times Que ele vai pegar Caxias fora Brasil de Pelotas Em casa São José fora Esportivo fora Aimoré em casa Juventude fora Pelotas em casa São Luís fora Inter em casa Ipiranga fora E Novo Hamburgo Em casa E os quatro melhores Aí Vão para a semifinal O campeonato gaúcho Vai ser dessa forma Eu achei sensacional Pra mim É muito melhor assim Acho que vai ficar Mais legal também Joga Com todo mundo Depois os quatro melhores Pum Vão para a semifinal E a primeira partida Do Grêmio É contra O Caxias A primeira partida Dia 28 de fevereiro Se eu não me engano Então Vamos ficar Atentos Aos jogos Vamos ficar Atentos Ao gauchão Vamos ver O que nos espera Para A próxima temporada E Vamos apoiar O Grêmio Contra o São Paulo Que O time Precisa Do nosso apoio Os guris Vão 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 Querer Vão trazer Essa vitória Para a gente Se Deus quiser Vamos tentar Ganhar essa Copa do Brasil Por favor Grêmio Por favor Beleza Se inscreva no canal Deixa aquele like Hoje eu não trouxe vídeo De manhã Trouxe um vídeo Só mais de noite Ontem também Não ando muito bem Estou Procurando Um Um bom médico E também Questão de Final de ano Muita correria Então está Bem Bem Movimentado Muita coisa Estou muito Na Correria De fato Então por isso Eu não estou trazendo Tantos vídeos Fechou Grisada Se tudo é certo Eu trago uma live Lá no meu canal Secundário Lá no Noteg Games Lá por umas 10 horas da noite Beleza Forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui Tantos E aí Tchau